A Prefeitura de Terezina já começou desde o início do ano as obras para a construção do Terminal de Integração Rodoviário do Parque Piauí. Orçado em quase 6 milhões de reais, o terminal deverá ocupar uma área de 3 mil metros quadrados de área construída. As obras começaram em janeiro, a gente está na fase inicial ainda de movimentação de terra, para logo em seguida a gente começar a questão de fundação e os pilares estruturais, a parte estrutural da obra. Essa obra tem um prazo de um ano, cada terminal tem esse prazo desde o início da obra. Então como começamos agora em janeiro, a gente tem um ano de 2017 para executar essa obra. A Praça do Parque Piauí era o local inicialmente escolhido pela Prefeitura para a construção do terminal. Mas depois de meses de manifestação de moradores e alguns simpatizantes que inclusive acampavam no local, a Prefeitura acabou cedendo e escolheu outro terreno para a construção da obra, que fica a pouco mais de 50 metros daqui. Quem lembra do trabalho realizado pela população e a mudança de local escolhido pela Prefeitura, acredita que o terminal pode melhorar a mobilidade na região. Achei bem melhor. É bem melhor lá, porque só assim não vai destruir as árvores. A senhora acha que também esse terminal vai ajudar a população de poder pegar o ônibus, de resolver essa demanda? Vai sim. Por quê? Acabei de perder o ônibus, porque o ônibus não parou. Dei a mão e ele passou. A senhora acha que tivesse mais ônibus também estava melhor? É, tá. A gente passa meia hora aqui, quando dá 11 horas. Vai super melhorar. Melhor ainda. O que você acha que vai melhorar? Para poder ficar super mais perto, para a pessoa poder pegar o ônibus. Vai ter mais opção, né? Vai ter mais opção, justamente. Como parte do planejamento de mobilidade urbana da Zona Sul, a Prefeitura também está em fase de conclusão do terminal do Bela Vista. Até o meio do ano a gente está recebendo ele. Só que os dois juntos é que vão atender essa demanda da Zona Sul. Então, os dois juntos, quando estiverem em funcionamento, a gente terá o pleno funcionamento do sistema.